A CIDADE NO BRASIL 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 Há quanto tempo existia essa informação? É que eu estou fazendo quatro horas. Foi, foi. A gente se reuniu em 2009, e começamos, de fato, com o BBB em 2010. Eu acho que em 2009, essa época... E todos já tinham um trabalho Beatles, enfim, cover ou não, em antes... Sim, em outras bandas, e outros são nossos amigos, e inclusive até nos ajudam em várias coisas interessantes. Porque eu já toquei com uma banda de Beatles com o Renato, com o César. A gente sempre faz isso. Faz 15 anos que a gente fala que faz 15 anos atrás. Um dos 15 anos atrás, mais ou menos, a gente teve essa formação em uma outra banda. E como o Thomas já tocava com ele, com o César, em outra banda, antes disso, eu já não conhecia. A gente já se conhece há muito tempo. Sempre aprendendo. Olha só, a qualidade do trabalho feito por vocês, pelo Oliver Needs Love, impressiona muito, principalmente pelo preciosismo, pelo detalhe que vocês prezam muito. Por exemplo, foi difícil achar um baixista canhoto da qualidade do César? Ou você teve que se adaptar e aprender a tocar dessa forma? Não, foi fácil. Só tive que virar canhoto. Só? Não, foi fácil. Não, então você não era, né? Teve que aprender. Foi difícil. Continuo muito sério. Continuo muito sério. Pra tocar, a gente faz esse malabarismo. Beleza. Então, vamos mais de música? Uhul! 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 Essa é a melhor. Não grava. Essa é a gravação que ficou legal. Lá, que eles gravaram. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Eles gravaram. Gente, como foi essa experiência? Mexeu muito com a cabeça de vocês? Conta um pouquinho pra gente. Lógico que mexeu com todo mundo. Foi emocionante. Talvez o Thomas tenha... Chorou mais. Eu ia perguntar. Quem é o mais chorão? Porque eu vi o documentário. Quem é? É ele. Mas até eu. Impressionei comigo mesmo. Porque eu não esperava que eu fosse me emocionado daquela forma. Lógico. Você tá lá na terra dos caras. Os caras que você tá. Me escuta desde pequeno. Você vê fotos, imagens. Aquilo a sua vida toda. De repente, você tá lá na frente daquilo tudo. Então, a hora que, por exemplo, chegou na Gay Road. Em Londres. Lá em Liverpool. Na casa do Flamengo. Eu não aguentei. Eu comecei a chorar lá. Porque... Sabe? Não. Não fui chorar essa vez. Eu tô com verdade. Chorou em várias situações. Chorou. Até o tempo do depoimento. Ele chorava. O Thomas, na verdade, ele é o... E o interessante é a coincidência. Pode falar, Paulo. Eu não consigo, gente. A coincidência é do caralho. Porque o Thomas, ele é muito tímido, né? Muito tímido. E com todo o respeito ao meu irmão. Tanto quanto o Mal Morado, quanto o George. Ele pouco fala, né? O César já passou a bola pra ele. Passou. E... Então a gente realmente se surpreendeu com o silêncio dele. De repente apareceu outra pessoa. Toma lá. Isso eu acho que responde bem. É, porque eu sou meio... Vamos dizer assim. Durão, assim. Seco, assim. Ah, pô, legal. Coração gelado. Mas não se espera que justamente você vai chorar. Exatamente. Por isso que eu falei, viu? Eu acho que isso. Uma resposta, assim. É a melhor maneira dessa pergunta. Porque é uma coisa maravilhosa. Tantos anos, a gente tocando as músicas, imaginando. Tentando imaginar como era aquela coisa. É, vocês vivem esse ar um pouquinho. Vocês passaram pelos lugares que eles passaram, né? Isso é muito louco. Inclusive, eu vendo o documentário. Eu chorei no momento que vocês entraram na Abbey Road. Porque eu lembro que alguém falou. Gente, dá vontade de fazer música aqui, assim. A gente entra aqui e o ar é diferente. Não, e dá mesmo. Os caras viviam lá dentro. Era meio que horário comercial dos caras. A gente chegava lá às sete horas da manhã e saia de noite, sabe? A casa deles. A gente... Você falou da vontade de fazer música. A gente conseguiu até antecipar o nosso programa também em Londres. Até pra nossa própria surpresa. A gente se juntou bastante lá. Sobrou um tempo e nós conseguimos gravar uma música nossa. Olha, que demais. Isso é prazer. A Mássica. É extra. Você também pode gravar uma notícia só ali. E olha só. É verdade que depois de Serpa ou McCartney, só vocês tiveram o privilégio de gravar no Mediário Cavern Club? É. Quase assim pelo que a gente viu. E também autorização pra comercializar esse material. É. Isso tudo graças a nossa equipe maravilhosa também. Porque não é só de músicos que vivem uma hora. Temos uma equipe maravilhosa de empresários, tacatinta, profissionais. E nos estúdios da Abbey Road vocês impressionaram a todos. Gravando trinta músicas em dois dias. E ainda gravaram, como você falou, essa música autoral. Então, eu me lembro pra conta como foi isso. Porque até no documentário ele fala que já foi impressionante na época que os Beatles gravavam em um dia dez músicas. Vocês gravaram trinta. Vocês gravaram trinta. O Richard Porter foi contratado pela gente. Ele é uma sumidade, né? Com respeito a... Porque ele é um guia de conhecimento profundo da história dos Beatles. Com cada detalhe. E ele é um lugar que ele nunca, único eu acho, nunca tinha conhecido o problema, que foi o estúdio de Abbey Road. Porque é um lugar que você entra se você estiver na lista. Você está na lista. O que é isso? A parte do trabalho. O visitante é só lá fora. Então, a gente conseguiu por ele lá dentro. Ele ficou super feliz. E depois ele retribuiu isso com uma verdade, como você falou. Na história, uma das coisas mais interessantes, a prova de preparação do artista, foi o que os Beatles gravaram, acho que três músicas, fatores de músicas tem o primeiro álbum dele. Em dois dias, parece que... Um dia. E você tem dois dias trinta. É. Pra aprender alguma coisa. Trinta. Quase quarenta tem músicas. A gente acabou de lançar um DVD de trípode. Mas temos dois. Isso. É só trinta e trinta e duas músicas que a gente gravou aqui. Os caras receberam vocês muito bem. Ficaram assim, ó, gente. Muito bem, muito bem. Mas começou de trás pra frente, né? Não lembrou? Foi. Porque eu acho que o pessoal dele tinha a linha lá que era muito legal. Eles não esperavam assim que a gente chegasse para preparar. E tão bem preparado no sentido de entrasamento também. Então, eu lembro que ele tinha... Ele chegou com o roteiro e falou assim, vocês vão gravar. Tudo isso daqui... Dois dias. Dois dias. Dois períodos. Dois períodos de doze horas, né? Eles não acreditavam. Quando chegou o primeiro, ele disse, olha que eles precisam fazer a manhã churrasco. E vocês tiveram uma ideia de gravar escutando a gravação original deles? É, isso foi uma ideia do Sandro, que a princípio a gente achou que não fosse possível. Mas aquele negócio, quando a gente... A gente não toca... A maioria das vezes a gente não toca com clique, com nada pra ver andamento da música. Vai no feeling. E quando a gente chega no show que dá aquele... A gente chega no mesmo andamento da música, tudo certinho. Quando a gente termina, uma música vem a próxima do disco na cabeça, sabe? Então, a gente pensou nisso. Pô, se a gente tocar tudo certinho no ritmo, no andamento, tudo certinho. Vem coisas do original na nossa ideia que as vezes fogem. Sabe? Então, aí a gente conseguiu aproximar mais. Maravilha! E a gente ficou super preparado. Fizemos uma semana de retiro no meio do mato, na chácara. Ensaiando e estudando o dia inteiro, sabe? Pô, os Beatles gravaram dez músicas, na verdade, naquele dia, né? Porque já tinham, as outras partes já eram de single. Só por isso que elas tavam criando, né? Que é uma super diferença. Eles tavam criando, tavam arranjando a música na hora. A gente tava com a música pronta pra gravar. Então, por isso que a gente conseguiu fazer as 32 músicas. Só por isso que a gente faz, né? Antes do que eu esqueça? Olha que chique, gente. Esse figurino que eles tão usando hoje, é um privilégio da gente. É a primeira vez que eles tão usando, não é isso? Inclusive a música que a gente acabou de tocar também. Primeira vez que a gente toca... Nossa! Que chique! Já sabia que a gente não dói, meu Deus do céu. Posso sinal? Pode. A gente nem ensaiou essa música. A gente ia tentar ensinar a passagem de som. Deu problema no som. E aí, depois, o pessoal da casa falou, tem que abrir. Ficou ruim, não, né? Precisou ensaiar? De jeito nenhum, né? Os caras chegam fazendo 30 músicas em dois dias. Precisa ensaiar? Assim que é bom ensaiar, porque a gente não pode pôr a nossa mão na música, sabe? Tem que tocar exatamente como os caras tocavam. E agora tá difícil de ensaiar que o Sandro mudou aqui pro Rio. Então a gente tá cada um em campo. Eles são paulistas? Somos. E o Sandro se converteu agora. Agora o Sandro... Carioca. Tá difícil de ensaiar agora. E a gente ensaia pela internet, né? Hoje em dia... Disfácil. A gente falou um pouquinho do documentário. Só para as pessoas entenderem. É um box com três DVDs. Um vocês tocando no Cavern Club. O outro com a gravação no Abbey Road. E o documentário, que eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Que mostra todo esse processo que vocês passaram na Inglaterra. Os lugares que vocês visitaram. Por onde os Beatles passaram. E aí eu queria pedir para cada um de vocês. E aí a gente começa e eu falo quem tá falando. Para a gente se localizar. E quem vocês representam. Eu queria que cada um dissesse a curiosidade do Beatle que vocês representam. Então, quem que é... Alguma curiosidade que vocês descobriram ao Amar? Ou que vocês acham interessante? Ringo Starr. Nosso querido Renato. Uma das coisas curiosas que eu acho que eu não sei do amigo. É o fato de, por exemplo, esse canhoto também. Assim como o Paul, né? Ele toca a bateria como dessa. Então isso é uma coisa curiosa. Uma das coisas assim que... Tem essa questão da dona de falar que... Ah, Ringo, sei lá, uma boa tela. Mas assim, só o fato de ele fazer isso eu acho que dá muito bacana. Tem coisas que ele faz com a mão direita assim. Que qualquer destro no parelhão esquerdo. Então eu acho bem bacana saber. Incrível. Um exemplo. É. Pode falar? Ah, sim, sim. Eu tenho uma curiosidade do Ringo também. Calma. Fala, Paul. E sabendo lá em Londres, através do Richard Porter. Que esse casaco que o Renato tá usando... Que ele acha que ele falou que a temperatura é incrível. Ele tá super, super tranquilo. É o casaco que era da mulher do Ringo. Não era dele. É isso que é bonito assim. É. É. Eu queria também saber assim uma curiosidade. É tranquilo essa franginha pra tocar? Atrapalha? Não. É que não é assim. Tá super tranquilo. Tá super tranquilo. Tá super fresquinho. Ok. Lembra daquele piu que sobe o pininho nas costas? É. É. Quer falar? Não. Agora não? Não tem curiosidade? Ah, não. Então eu tenho uma curiosidade. Do Paul, que é o nosso querido César. Então, você... A primeira música desse bloco que vocês tocaram... The Ballads of John Langyo. Não é isso? Nossa, eu decorei a primeira música. É. Originalmente, o Paul tocava bateria. Então você fez questão de tocar bateria na gravação. É, ali... A ideia do DVD justamente veio disso aí. Muitas músicas a gente não consegue executar ao vivo. Às vezes nem consegue executar, né? Essa a gente consegue executar fugindo da regra dos Beatles. Foi gravada só por John e Paul. George e Ringo estavam viajando. O John chegou com essa música. Ah, preciso gravar hoje. Foram pro estúdio e gravaram. Foi tranquilo tocar bateria? Foi. Meu pai era baterista. Ah, então... Então, eu cresci vendo bateria e querendo tocar. E vendo o Renato. O Renato é meu baterista preferido. É meu ídolo. E... E eu me arrisco na bateria, né? Eu gosto de tocar. Aliás, e eu pego o jeito do Renato até de tocar. Eu tava tocando uma música de uma vez. O Caio, que é o nosso técnico de som, falou. Cara, você é um Renato do mundo bizarro, assim. Você toca com o Renato. Mas eu gosto também, né? Mas eu gosto. Oi? Eu gosto super bem, é meu irmão? Sim, eu fiz. Tive bom professor. É... Olha, gente. Que lindo. Amor. John, o que é o nosso querido Sandro? Alguma curiosidade? Olha, é uma coisa que eu fiquei sabendo esses dias. Pesquisei muito pra descobrir. E... Fiquei impressionado. Descobri que o John não usava peruca. Amor. Nem você. Fiquei decepcionado. Mas... Uma coisa que eu acho muito interessante, é... John aprendeu a tocar banjo. Homem dele. Homem. Legal. E quando ele começou com o bando, montava... Ele começou a montar banho, né? Era lindo. Tocada... E ele não conseguia tocar com as outras duas cordas. Então, ele tocava a guitarra, mas sem as duas cordas de baixo. Depois, que acho que o poder ter utilizado a vida dele, ele criava o meu animado. Coisa assim. É isso. Thomas. George Harrison. Alguma curiosidade? Então, acho que a gente olhava perigoso. É, mas... Ele não chorava tanto assim. Mas acho que o... O que é interessante do George é que, por exemplo, ele é que trouxe toda aquela cultura indiana pro rock. Que até então não existia, né? Então, a partir de 65, como alguma versão, eles gravaram no Ridgewood. Que pela primeira vez colocou-se um citar numa música. Então, acho que ele trouxe uma grande evolução pra música, coisas novas, pro rock, né? Que até então ninguém tinha pensado em colocar assim. E tem outro quinto Beatle, claro. Ó, você acha que eu vou a escrita de você? George Martin, que é nosso querido Anselmo. Alguma curiosidade que você gostaria de falar? O que é curioso é que o George Martin trabalhava com o Peter Cesar em 50 e 600 em estúdio. E teve a oportunidade de usar todo esse conhecimento em um trabalho de música popular dos Beatles. Que, teoricamente, seria comum. Então, assim, acho que essa é uma oportunidade bastante interessante pra ser... Bacana. Meninos, vocês faziam um trabalho único, eu acredito, entre todas as bandas Beatles do planeta. Olha! Né? Mas muito por isso que a gente falou já essa técnica, esse cuidado especial com o detalhe. E aí eu fico curiosa pra saber como é a reação dos fãs... Uh! Uh! Eu vou repetir. Como é a reação dos fãs nos shows de vocês? Esses Beatle maníacos, assim, será que é muito parecida com a reação que eles teriam se estivessem assistindo ao partido de Liverpool? Quer ver? Quero. Quero! Eu te amo e o quê? Eu te amo mais! Bom, não precisa responder então Já está respondido Realmente O trabalho como esse É claro que não é grande massa A gente até fala muito sobre isso Mas a quantidade de fãs do Pito do Mundo Acho que é a maior Não tem outra banda que tenha tantos fãs assim Eles são muito atuais Eles conhecem os detalhes Eu fico vendo aqui hoje, por exemplo Eu já cheguei aqui Eu nem tenho certeza O que eu fiz Eu sei que eu fiz merda Mas eu não sei o que eu fiz exatamente com a primeira música É sério Mas eu não ia ler Mas eu não preciso preparar a ler Eu falo, olha, sempre que acontece Uma coisa que a gente está Errando, esquece, não tem muita informação Eu sempre vejo o filho na Pito do Mundo Certinho É bem isso A responsabilidade é muito lenta Desculpa do figurino Que realmente, né? É, está se criando Mas vai lá se ela Para a gente Para a gente encerrar rapidinho Como você já falou O All Inits Love ao vivo na Inglaterra É o volume 1 Mas então temos o volume 2 O que esperar desse volume? O que que temos? O volume 2 é uma brigadinha Bem vazio Bem vazio É o John É o John O que a gente gravou de material lá Foi realmente Muita coisa Bastante coisa E com muita qualidade Então tem músicas Que nem os fãs esperam Que vão ver o DVD Com certeza Isso eu mesmo Porque a gente se cobra tanto Que dificilmente a gente gosta De tudo que a gente faz É principalmente uma música Sempre Quanto mais você escuta Mais elas a gente acha Mas a gente fica Nós mesmo Temos um personagem Para o trabalho Muito bem feito O nosso trabalho de aula O trabalho de vídeo Pelo Caio Felipe E pelo Daniel Ferro Então 25 pessoas Então foi um suporte Para a gente poder Chegar Sentar E tocar Só Todo periférico Toda população Isso deixou a gente Bem à vontade E aí Tem músicas que Dificilmente Eu nunca vi Bando tocar Músicas que vendam No mundo Mas eu não vou falar Agora Olha gente Mas eu assisti O documentário Também um pouquinho Tá lindo Parabéns pra vocês Eu queria dizer Na verdade Que o Veracruz Tá chegando ao fim Na verdade Agora a minha participação Mas vocês continuam ainda Muito obrigada Pela presença de vocês A JBFM Deseja E eu desejo Muito sucesso pra vocês Ok Muito obrigado Obrigado a JB E o público Que tá aqui Na sede de casa Obrigada 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 Amém. Amém. Amém.